Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como conseguir o Minecraft verdadeiro, sim, aquele jogo que hoje atualmente tá custando uns 40 reais grátis, somente usando o Google, gente, muito fácil e rápido. Então, bora lá, mas antes de tudo, eu já vou logo avisando que meu canal é entre os experimentos, tem um monte de tipos de vídeo. Então, se você já gosta aí, vai e se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Bora lá! Então, gente, já estamos aqui no gravador de tela do celular. Primeiro vai no Google. Olha, já até apareceu aí, você escreve MCP grátis para Android. E entra no primeiro link. Agora, você clica em baixar e picar aqui. E daí você espera fazer o download e clica aí em fazer o download. Você pode puxar a tela aí pra ver, gente. Antes eu já tava fazendo aqui, mas eu tô fazendo de novo aí pra gravar pra vocês, tá? Isso aí... Não liga, tá? Porque realmente funcionou, foi bem bom, gente. Mas daí você espera aí. Pode olhar e encher a barrinha. E então, quando encher, eu volto com vocês. Gente, olha aí, um encheu já, tá vendo? Então, esse aí, você vai... Opa! E clica nele. Gente, e se tiver pedindo permissão pra instalar apps desconhecidos no Google, você permite e depois, se quiser, de novo, despermite depois de instalar. Então, você aperta aqui em instalar. E se sua internet estiver meio ruinzinha, pode ser que dê uma travadinha, assim, que nem o meu. Daí você espera mais um pouquinho aqui. Ó, tá até falando ali em cima que é seguro. E você aperta em abrir. Então, gente, aqui o Minecraft já instalou. E essa parte preta aí por volta, não se preocupe que é só o gravador aqui que fez isso mesmo. Mas está o Minecraft aqui, certinho. O problema é que não é a versão atualizada, mas é o Minecraft certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e bye bye! E aí